Tirar isso aqui sem fazer cagada vai ser muito bom. Lá, não é isso de pistache? Eu amo panetone com toda a força do meu ser e chegou a melhor época do ano, que é a época de comer panetone. A gente comprou esse panetone de pistache bem cedo no ano, faz acho que quase dois meses já que a gente comprou, porque a gente tava comendo que acabasse. E a Cacau Show conseguiu a proeza de vender todas as caixas com o fundo solto. Então a loja que a gente comprou passou a fita do Lex, que obviamente não funcionou. Eu tava de dieta, não podia comer nada, então hoje vai ser um momento glorioso pra mim. É a primeira besteira que eu como em talvez quatro a seis meses. Então vamos comer. Todo mundo já mostrou como é que funciona, vocês já devem estar careca de saber, né? Então tem o panetone, que é um panetone, qualquer panetone da Cacau Show. E a pasta de pistache que a gente vai ter que aquecer um pouquinho. Ela vem um pouco suja e tal, clássicos. Dentro, ó, a embalagem tá meio danificada e tal, então realmente Cacau Show melhore, tá? Esse ano aqui os caras cagaram no pau, ó como é que tá. Tá vendo? Tá tudo solto. A caixa é terrível. Eu vi um influenciador que fez um vídeo dessa caixa, a gente já tinha comprado ela assim, já sabia que tava assim. Mas eu não tinha visto mais ninguém mostrando. Eu falei, ah, talvez isso tenha sido um lote específico. Mas não, porque o influenciador, ele também teve o mesmo problema que o nosso. Vamos ver o panetone. Os panetones da Cacau Show são bons normalmente, né? É difícil dar, né? Nossa, tirar isso aqui sem fazer cagada vai ser muito. Ó, quase perfeito. Nossa, tem chocolate até embaixo. Pronto, depois a gente vai reutilizar isso aqui. E tem que tirar esse lacrezinho aqui, porque senão o microondas vai virar uma bomba. Essa pastinha aqui eu já vou deixar aqui mesmo. Vou alaquecer e já volto. Show, já esquentei. Ela ficou bem líquida, 30 segundinhos só. E como tem um pouquinho aqui na tampa, eu já vou ver como é que é o gosto. Hum, é gostoso pra caramba. Com certeza pistache. Tá, eu tô até nervoso, não tô brincando, tô nervoso de comer esse negócio, que eu tô falando disso já tem meses. Comprei essa faca só pra cortar esse negócio, essa faca é até ruim. Eu vou cortar um pedaço tipo bolo quadrado, pra gente poder espalhar a pasta melhor em cima. Nossa. O meio parece que tá que tem recheio, mas não tem recheio. Ó. Patiazinha perfeita, a massa parece que tá um pouquinho maçuda, mas deve ser padrão. Eu vou lá pegar um prato pra não sujar a minha tábua. Olha gente, panetone aqui. A pastinha aqui, ó. Tá numa consistência incrível. Tomara que vocês não estejam de diada como eu tava, porque eu tô me tremendo. Desculpa aí se a câmera dá uma tremidinha. Rapaz. Um pouquinho mais só. Meu Deus do céu. Esse verde aqui, não vou mentir, esse verde aqui é uma cor desgraçada, né? Mas deve ser tão bom. Rapaz, que nervosismo pra comer esse negócio. Vamos lá. Nossa, tá pingando um pouquinho. Hum. Se alguém me perguntasse se era tudo que eu sonhei, era. Era tudo que eu mais sonhei nessa vida. Meu Deus do céu. Gente do céu. Eu vou ficar de dieta mais vezes pra comer e sentir esse gosto. Porque com certeza se ainda tá de dieta, não é assim. Isso tá muito bom. Muito bom, muito bom. Claramente, é bom panetone pra comprar. Se você achar. Só que não é o único panetone que a gente tem. A gente tem aqui em casa pelo menos um da Copenhagen, um da Havana e um da Lindt. E eu tenho atrás de mais um panetone. E eu vou fazer o meu próprio panetone também. Então continue acompanhando aqui, porque eu vou postar mais vídeos de panetone. Porque eu amo panetone. Eu sou viciado em panetone. E agora eu posso comer, finalmente. Beijo de Natal. Tchau.